Olá meu amigo pintor, minha amiga pintora, Leonardo Alves aqui e hoje eu vou fazer a aplicação de um produto que já é sucesso na Suvenil que é o Suvenil Cimento Queimado. Porém a Suvenil agora disponibiliza esse produto na embalagem de 18kg somente na cor Avenida Express. Com seu acabamento fosco e contemporâneo, ele tem ganhado ainda mais espaço e estado presente em grandes fachadas e também em cômodos inteiros, inclusive os tetos. Existem várias formas de aplicação e muitas delas funcionam. Eu desenvolvi uma técnica que muitos discordam, que é aplicar com a desempenadeira Berox de 35cm com cantos arredondados. Há quem diga que não dá para fazer desenhos e anuâncias com essa desempenadeira e eu vou te mostrar que isso não é verdade, que é possível, só vai depender da sua criatividade. Como eu faço essas paredes maiores com uma certa frequência, eu precisei desenvolver uma técnica que me destacasse, que eu conseguisse fazer o serviço mais rápido e principalmente que eu criasse uma identidade, quase uma assinatura, não só nas paredes maiores, mas em qualquer parede de cimento queimado que eu faça. Eu vou fazer esse quarto inteiro, paredes e tetos, são ao todo 30m² e eu vou fazer isso tudo com esse balde aqui e vou usar a minha técnica. Mas lembrando, antes de iniciar, a parede precisa estar devidamente preparada, digo, emmaçada, lixada e com pelo menos uma demão de tinta. E não pode haver presença de patologias, como infiltrações, estar descascando ou calcinando, mofo. Essas patologias precisam ser tratadas quando elas existem, antes da aplicação do efeito. Para começar, eu fiz todo o isolamento do piso, móveis, passei fita crepe em todos os rodapés e alisares em volta das janelas e agora eu vou fazer a raspagem da parede. Não, vai com calma, eu não vou raspar toda a tinta da parede. Apenas vou tirar alguns relevos ou qualquer tipo de imperfeição ou carocinho que vai atrapalhar a desempenadeira correr. Antes de iniciar, é sempre importante fazer a homogenização da massa. Eu aqui vou estar utilizando um misturador, uma parafusadeira. Lembrando que o produto é pronto para uso, não precisa adicionar água e sempre que estiver aplicando, é importante ir colocando a tampa por cima, para que ele não resseque. Na primeira demão, o objetivo é tampar o fundo. Os movimentos precisam ser aleatórios, de baixo para cima e uma coisa que é importante é evitar riscos e rebarbas. Isso não é legal na aplicação do efeito em nenhuma das demãos. Para evitar isso, é importante você sempre limpar a ferramenta com um pano úmido, pois aquelas rebarbinhas secas do efeito fazem riscar. Uma outra coisa é manter a ferramenta mais inclinada ou deitada. Dessa forma, você não raspa o efeito e também evita de dar arranhões e também de aparecer o fundo. Usando a desempenadeira maior, a gente consegue cobrir a área mais rápido. Isso evita que as emendas sequem. A emenda seca costuma gerar uma marca indesejada. Após oito horas, vamos à segunda demão. Agora eu vou passar a espátula novamente em toda a superfície para tirar alguma rebarbinha, algum excesso que pode comprometer a minha aplicação da segunda demão. Na segunda demão, eu recomendo colocar um pouquinho de água na massa. Apesar do produto já vir pronto para uso, a segunda demão, a camada é muito fina e você, diluindo um pouco a massa, ela vai ficar mais levinha e vai facilitar na formação dos desenhos. A proporção de água é em torno de 80 a 100 ml de água para cada 5 kg do cimento queimado. Uma massa muito mais leve. Eu vou fazer de baixo para cima. Observem como o fundo faz diferença. Por isso que a gente não pode aplicar a primeira demão como se fosse uma massa corrida. Porque boa parte do que está ali vai ser realçado no segundo demão. A diferença é que a segunda demão, a camada é muito fininha e a gente consegue laminar. O segredo de uma boa formação dos desenhos é colocar pouca massa na desempenadeira. Aplique a massa em um sentido, de maneira aleatória e passe de forma cruzada fazendo a laminação. Dessa forma, o desenho fica em forma de escamas, fazendo aquelas manchas maiores e menores, dando aquele efeito todo especial ao nosso cimento queimado. Evite também esticar muito o braço. Trabalhe com a desempenadeira mais perto de você. Dessa forma, é possível controlar melhor os movimentos. Lembre-se, tente levar as emendas úmidas. Vai fechando a superfície por completo. Dica do Léo, essa é de ouro, hein? Com a massa ainda úmida, passe a palma da mão sobre a área aplicada. Bem de leve. Se você observar algum tipo de imperfeição ou rebarba, você vai conseguir desfazer com o toque da sua mão. Esse tato vai te garantir o seu efeito cimento queimado 100% liso. Missão cumprida. Espero que vocês tenham gostado dessa forma de aplicação. É um jeito que eu desenvolvi. Funciona muito pra mim. Espero que funcione também pra vocês. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. E não deixe de se inscrever no Pintor Parceria Souvenir. Baixe o aplicativo. E usufrua da maior plataforma de relacionamento, treinamento e capacitação de pintores e pinturas do Brasil. Tamo junto! Tamo junto, Souvenir!